Olá, gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje eu trago duas dicas para o dia do professor. São rápidas, fáceis e bem baratinho. 15 de outubro é o dia do professor, então dá tempo de fazer. Nós vamos precisar de tesoura, né, para estar cortando alguma coisa que precise. Vamos precisar de cola, vou utilizar esta aqui. Vamos precisar desses enfeites, dessas florzinhas que a gente já compra prontas. Vamos precisar de caneta, lacinhos, pedacinho de fita e um isqueiro ou um fósforo para a gente estar queimando isso aqui, né, para não ficar tirando assim os fiapos. E mais alguma coisinha que precisar, a gente vai vendo no passo a passo. Então vamos lá. Vou utilizar o vocal da caneta para fazer. Olha como é fácil. Vou utilizar este lado da caneta e vou colar aqui. Segura um pouquinho. Olha, gente, a gente cola bem aqui. Vamos pegar a outra florzinha. Pegar a outra florzinha e vamos colocar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. E a outra opção, nós vamos precisar de uma caneta que faleceu o bocal. Vou utilizar essa fita verde. E vou precisar de dois coraçõezinhos de EVA. E este guardanapo de papel. Vou cobrir os dois coraçõezinhos com o guardanapo. Vou utilizar essa cola mesmo. Depois eu vou recortar em formato do coração. Vou ajeitar e enxergar bem direitinho. Enxergar a cola, pegar mais. Pronto. Música... Música... Terminamos. Duas dicas de lembrancinha. Espero que vocês gostem. Rápido, fácil e barato. Então, feliz dia do professor! Eu vou procurar. Então, observe. Eu vou procurar.